Grava! Espera ai, meu. O Vênus está gravando primeiro. Ah, você está gravando. Está com o... Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, o Capitão Mal. Vinícius de Moraes, o Capitão Mal. A gente está gravando. Vai pra Cris, hein? Põe no outro mesmo, hein? Alegria é a melhor vida que triste. É melhor ser alegre que ser triste. É assim como a luz do coração. Pra fazer o samba com beleza. F. 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 Fazer samba não é conta piada. F. 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 O samba é uma forma de oração Porque o samba é a tristeza que balança E a tristeza tem sempre uma esperança A tristeza tem sempre uma esperança De um dia não ser mais triste não É, sempre uma mulher bonita Então, bundão Pra dar pra gente